Olá pessoal, para estar confeccionando a nossa saia lápis, a gente vai estar utilizando marcadores, tesoura, fita métrica, agulha, eu vou estar usando a 1,75, mas vocês podem estar trabalhando com a da preferência de vocês, vou estar utilizando a linha da Fashion número 3, na cor azul escura, mas vocês podem estar trabalhando com o fio da sua preferência. Se vocês gostarem desse vídeo, se inscreva, deixe seu like que através da sua inscrição você vai estar me ajudando muito aqui no canal, tá? E desde já agradeço a todos e vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui com o cordãozinho de cento e oitenta e três correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu vou terminar de completar aqui o meu cento e oitenta e três e volto com vocês. Então, pessoal, voltei aqui com a minha cento e oitenta e três correntinha finalizada, agora eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta eu vou dar a minha laçadinha e vou vir aqui no quinto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, pegando somente no fiozinho pela parte de trás, tá? No próximo, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar por todo o nosso trabalho, tá bom? Quando eu chegar com a minha aqui finalizada, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha correntinha já finalizada, agora eu venho aqui no primeiro ponto, no primeiro aqui, no primeiro ponto de base, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, no próximo vou fazer um ponto alto, pegando somente no fio pela parte de trás. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto, pegando sempre no ponto da correntinha de trás. Aqui a gente ficou com quatro pontos altos, três pontos altos, contando com o da correntinha, ficamos com quatro, né? Agora a gente vai fazer duas correntinhas de separação, uma e duas, e vamos pular dois pontos de base. Um, dois, no terceiro, pegando somente pela parte de trás da correntinha, e vamos fazer oito pontos altos pra cada ponto alto de base, tá? Pegando só no fio pela parte de trás. Quatro, cinco, seis, sete, e oito. Novamente, vamos repetir duas correntinhas de separação, vamos pular um, dois, dois pontos de base. No terceiro, pegando só o fio de trás, vamos repetir novamente oito pontos altos pra cada ponto de base, e assim nós vamos fazer por todo o nosso trabalho, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, e volto com vocês. Lembrando que lá no final ele tem que acabar com quatro também, tá? Separado por duas correntinhas, e volto com vocês. Cheguei aqui novamente no finalzinho, já fiz duas correntinhas de separação, vou pular uma, duas, na terceira, vou inserir meu ponto pegando somente no fio de trás, e aqui eu vou fazer novamente mais quatro pontos altos. Fizem dois e três. Vem aqui na terceira correntinha que fizemos para virar o nosso trabalho, uma, duas, na terceira, aqui eu vou fazer meu último ponto alto. Viro o meu trabalho, e vou repetir tudo novamente, agora a gente vai trabalhar somente com repetição. Um ponto baixo, duas correntinhas, pegando no fio de trás, mais quatro pontos altos, tá? Quatro, contando com a correntinha que fizemos para subir, tá bom, pessoal? Pronto, fiquemos com quatro pontos altos, novamente. Duas correntinhas de separação, e repetir novamente, sobrepor oito pontos altos, pra cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor, tá? Oito pontos altos, assim. E nesse processo, agora a gente vai repetir ele por mais nove vezes, tá bom, pessoal? Assim. Duas correntinhas, e no próximo ponto alto, sobre ponto alto, pegando somente pelo fio, pela parte de trás. A gente vai repetir esse processo por mais nove vezes. A gente já fizemos uma, então, falta mais oito, então, a gente vai terminar, tá bom? E, pessoal, pra quem quer fazer um tamanho maior, essa que eu tô fazendo aqui, ela é um tamanho G. Eu iniciei ela com cento e oitenta e três correntinhas, e fiquei com cento e oitenta pontos altos. Pra quem quer fazer um tamanho P, você vai iniciar com cento e quarenta e três correntinhas, e vai ficar com cento e quarenta pontos altos. Pra quem quer fazer um tamanho M, você vai fazer, iniciar com cento e sessenta e três correntinhas, e vai ficar com cento e sessenta pontos altos, tá bom? Pra quem quer fazer um tamanho GG, você inicia com duzentos e três correntinhas, ficando com duzentos pontos altos. Pra quem quer fazer maior ainda, é só aumentar de vinte em vinte pontos altos, tá bom? Então, eu volto com vocês agora, com as minhas oito carreirinhas finalizadas, pra gente dar continuidade, tá bom? Então, até já. Então, pessoal, cheguei aqui no final das minhas nove carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou fazer a emenda da minha peça. Vou contar uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto baixo, tá? E aqui, eu corto o meu fio, assim. Dou uma laçadinha pra arremate, assim. Deixar bem firme, assim. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou iniciar aqui, bem no pezinho aqui, onde a gente tava trabalhando, tá? A gente finalizou aqui no meio, então, aqui no primeiro ponto dos quatro, eu vou subir três correntinhas, tá? Então, vamos lá. Fazer uma, duas e três, tá? Vou virar o meu trabalho e aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo, pegando pelo fio de trás, um ponto alto. Aqui no próximo, aqui, tá? Eu vou fazer dois pontos altos juntos, no mesmo espaço. Dois pontos altos. Vou aqui aonde a gente, no espaço do rematezinho, e vou fazer um ponto alto. No próximo, vou fazer outro ponto alto. E aqui no próximo, vou repetir novamente dois pontos altos no mesmo espaço. E no próximo, vou fazer dois pontos altos pra cada ponto de base, tá bom? Então, assim, ficando com dez pontos altos. E agora, a gente vai repetir duas correntinhas, e vamos repetir o mesmo processo. Dois pontos altos pra cada ponto de base. No terceiro, dois pontos altos no mesmo espaço. No quarto e no quinto, dois pontos altos normal. No terceiro, novamente, dois pontos altos, assim. E nos dois últimos, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Então, eu vou trabalhar essa carreira toda nessa forma e volto com vocês. Com... Agora, eu vou terminar elas. Eu vou fazer dessa forma, indo e voltando com dez pontos altos por vinte carreiras, tá, pessoal? Indo e voltando. Aí, então, agora, quando vocês chegar aqui, vocês vão trabalhar dois pontos altos. Fechar aqui na terceira correntinha, subir cinco correntinhas. E voltar novamente aqui, fazendo dez pontos altos pra cada ponto alto de base, tá bom? Então, eu vou voltar agora com as minhas vinte finalizadas com vocês, tá bom? Minas, cheguei aqui no final das minhas vinte carreirinhas com dez pontos altos. Agora, a gente vai... Eu vou fechar o meu trabalho aqui na terceira correntinha. Uma, duas, na terceira. Eu vou inserir minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Viro o meu trabalho, tá? E vou fazer três pontos altos. Uma, dois e três. E ficamos com quatro pontos altos, contando com a correntinha, tá? Aqui, agora, eu vou fazer um meio ponto alto no próximo. Deixo duas laçadinhas. No próximo, eu vou fazer outro meio ponto alto, ficando com três laçadinhas. Agora, eu passo as três. Vou no próximo ponto e vou fazer um ponto normal. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto normal. E no próximo, também, tá? Aqui, eu vou repetir duas correntinhas. Vou, novamente, repetir a mesma coisa. Um ponto alto. Quatro pontos altos pra cada ponto de base. Dois, três... E quatro. Aqui, na quinta, vou fazer um meio ponto alto. Na sexta, um meio ponto alto. E passo as três e vou repetir quatro pontos altos pra cada ponto de base que nos resta, tá? Então, eu vou trabalhar nesse processo por toda essa carreirinha. E volto com vocês com ela finalizada, tá bom? Da minha carreira de diminuição, com nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou fechar aqui na terceira correntinha de base que fizemos para virar. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Viro o meu trabalho. Assim. E vou vir no próximo aqui e vou repetir nove pontos altos pra cada ponto de base, assim, tá? E nessa maneira, agora, nove pontos altos, duas correntinhas de separação e nove pontos altos. Pessoal, a gente vai trabalhar agora ela por mais doze vezes, tá? A gente já trabalhou uma. E agora, a gente vai trabalhar mais doze vezes. Duas correntinhas e, novamente, repetir ponto alto sobre ponto alto pra cada ponto de base, tá bom? Então, esse processo é assim, tá bom? Nove pontos altos, duas correntinhas, nove pontos altos, duas correntinhas. Pra cada motivo desse, a gente vai trabalhar nove pontos altos. E isso nós vamos repetir agora por doze vezes. A gente já fizemos uma, né? Aqui, deixa eu marcar ela aqui. Então, vamos fazer mais doze, que é equivalente às treze. Então, eu vou terminar minhas treze e volto com vocês. Voltei aqui, meninas, com as minhas treze carreirinhas finalizadas. Agora, eu vou trabalhar com mais outra diminuição, tá? Igualmente, a gente vinha trabalhando. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou virar o meu trabalho novamente. Que, com certeza, já tá bem grande, né? Vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui, no quinto, eu vou fazer um meio ponto. No sexto, outro meio ponto. E vou passar as três laçadinhas junto. E vou fazer mais quatro pontos altos normal, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar toda essa carreirinha assim, pessoal. Com diminuição, ficando com oito pontos altos, tá bom? Pra cada motivo desse. Separada por duas correntinhas. Oito ponto alto, duas correntinhas. Oito ponto alto, duas correntinhas. Oito ponto alto. E nós vamos trabalhar isso por mais duas vezes, tá bom? Então, essa a gente fez a diminuição e vamos repetir mais duas carreirinhas de oito pontos altos separado por duas correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas três aqui e volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, com as minhas três carreirinhas de oito pontos altos finalizadas. Uma, duas, três. E agora, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. Vou vir aqui no espaço de duas correntinhas e vou trabalhar dois pontos altos. Assim. Vou vir aqui no espacinho, nesse intervalinho aqui do canto. Primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base, tá bom? Assim. Um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. No espaço de correntinha, dois pontos altos. E assim, a gente vai trabalhar por toda essa carreira, tá? Agora, vocês não vão mais pegar só pelo fio, pela parte de trás, tá? Agora, vocês vão pegar no fio, na parte da frente, normal, assim, ó, tá? Como vocês são acostumados a trabalhar. Então, eu vou terminar a minha carreirinha de pontos altos e volto com vocês, tá bom? Voltei aqui, meninas, com as minhas três carreirinhas finalizadas. Uma, duas, três. Com oito pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Venho no espaço de duas correntinhas e vou trabalhar dois pontos altos, tá? Aqui, no primeiro ponto, aqui nesse espaçozinho, vou trabalhar um ponto alto. E pra cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Lembrando que agora, pessoal, a gente não vai mais pegar somente no fio, pela parte de trás, que nem a gente vinha trabalhando. Agora, a gente vai pegar mesmo no ponto normal, tá bom? Então, vocês façam essa carreirinha aí, que eu vou terminar a minha carreirinha aqui e volto com vocês, tá? No espaço de correntinha, dois pontos altos, tá bom? E nos pontos altos, oito pontos altos. E eu volto com vocês, com a minha carreirinha finalizada. Voltei, pessoal, aqui no finalzinho da minha carreirinha de pontos altos. Vou fazer uma, duas, três. Na terceira, eu vou fechar a minha correntinha com um ponto baixíssimo, tá? E aqui, eu já corto o meu fio. E dou um nozinho de arremate aqui, assim, tá? Aqui, agora, eu vou mudar de cor. Vou tá usando essa linha begezinha aqui, tá? Mas vocês podem tá usando a preferência de vocês. Eu agora vou trabalhar um cordãozinho aqui de 123 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou terminar a minha 123 e volto com vocês. Voltei novamente com a minha 123 correntinha finalizada, porque na minha peça que eu tô trabalhando, eu preciso de 145 centímetros e meio de correntinha, tá? Pode ser que pra vocês, que tiver trabalhando tamanho maiores ou menor, pode ser que fique menor, tá? Se tiver com a linha mais grossa, vai ficar maior. Então, aqui, agora, eu fiz as minhas 123. Agora, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer um meio ponto alto. Assim. Um meio ponto. Pro próximo, um meio ponto. No próximo, outro meio ponto. E agora, nós vamos trabalhar um meio ponto, pessoal, por todo o nosso, a nossa correntinha, tá? Vai ficando assim, ó. Um meio ponto. Aqui. Um meio ponto. E ela vai ficando assim. Então, eu vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Voltei aqui novamente, pessoal. Tô fazendo meu último pontozinho. Assim. Aqui, eu já corto meu fio. Cadê a tesoura? Tá aqui. Aqui, eu corto e dou uma laçadinha aqui e remato, assim. Bom, pessoal. Agora, vocês vão fazer um fiozinho desse pra cada espacinho de correntinha que vocês têm no trabalho de vocês, tá? Aqui, eu tenho 18. Então, eu vou fazer 18 correntinhas dessas aqui, tá? Então, vocês façam um pouquinho maiorzinha pra sobrar, porque a gente vai unir ela aqui, tá? Bem no comecinho, pra depois a gente fazer uma costura aqui e aqui também, na barrazinha aqui também, ó. Onde a gente fizemos as correntinhas, ou a carreirinha de pontos altos. A gente vai colocar ela aqui e vai trabalhar assim, tá? Bem aqui. Então, vocês façam ela contando de uma ponta a outra do mesmo tamanho. Vai fazendo e medindo, tá bom? Que assim, vocês não se perdem muito. Vai fazendo e vai medindo. Na minha aqui, eu já tinha feito a medida. Então, eu tô trabalhando com 123 correntinhas, tá? E o meu aqui tá assim. Então, eu vou finalizar aqui as minhas 18 e volto mostrando pra vocês como a gente vai fazer a costura aqui, tá bom? Faça aí a de vocês, conta aí quantos espaços em vocês têm e faz a quantidade que sobra, tá? Então, eu volto com vocês quando eu tiver a carminha pronta. Voltei, meninas. Terminei aqui meus 18 fiozinhos, tá? Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Deixa eu guardar eles aqui. E agora, a gente vai fazer. Vai contar aqui. Vamos começar daqui do cós. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui na quinta, a gente vai inserir a nossa agulha no primeiro ponto dos oito pontos aqui. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Aqui, a gente vai subir uma, dois e três. Vamos no próximo, pegando as duas correntinhas e vamos fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto, tá? E assim, a gente vai ficar aqui com oito pontos altos. Igualmente, a gente vinha trabalhando. Esse aqui, gente, que a gente tá fazendo agora, é o passa-cinto, tá? Então, aqui eu já completei meus oito pontos altos. Tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço um ponto baixo. E aqui, eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Veio no próximo, pegando pelo fio de trás. E vou fazer mais sete pontos altos, ficando com oito pontos altos, tá? A gente vai repetir esse trabalhozinho aqui agora por cinco vezes, tá? Eu já fiz uma, tô na segunda. Então, eu vou fazer mais três e volto com vocês. Voltei aqui com as minhas cinco carreirinhas finalizadas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora, eu corto o meu fio. Vou dar uma laçadinha aqui pra ficar bem firme, assim. Já vou pegar ela também, vou dar uma passadinha aqui por alguns pontos, assim. Pra esconder o nosso fio. Dois. E três. E quatro, tá? Quatro. Pronto. Aqui, eu já corto a minha pontinha que sobrou. Aqui, agora, eu vou pegar ele, ó. E vou unir aqui, porque aqui é onde vai ficar o nosso passacinto. Eu vou unir ele aqui, bem no pezinho aqui da primeira carreirinha, tá? Que fizemos. Cadê meu marcador? E já vou deixar ele aqui marcado. Se vocês preferirem, pode deixar ele solto. Mas eu vou deixar ele aqui, tá? Então, vocês vão repetir esse processo na peça de vocês todinha. E vocês vão dividir. Eu já trabalhei as minhas aqui, que eu precisava. Eu precisava de seis passafitas desses, tá? Então, eu já coloquei, ó. Agora, eu vou fazer só a união depois. Aqui também, eu já coloquei, ó. Atrás também, já coloquei. Aí, então, agora, a gente vai ter que fazer a união, né? Mas isso é depois, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer é pegar o nosso fio aqui, tá? E vamos passar ele, deixando a ponta do fio, assim, aqui atrás, tá? Pra quando a gente fazer a costura, passando ele. Então, a gente vai passar ele por toda a nossa peça. Pula um, vai no segundo. Pula um, vai no segundo, tá? Então, você vai passar o seu fio, assim, com jeitinho, pra não ficar virado, tá? Bom pra ele ficar certinho, assim, retinho. E isso você vai repetir na peça inteira, tá? Até vocês completarem a quantidade de fiozinho de vocês, tá? Então, eu vou terminar aqui de passar todos os meus fios, tá? E vocês terminam aí de fazer todos os passacintos que vocês precisam. A minha aqui, eu precisei de seis, então, eu já coloquei. Mas aí, vocês somam aí quanto é que vocês vão fazer. Então, eu pulei aqui de um pra outro, dois espaços de oito pontos altos, tá? Então, aqui de um para o outro, eu fiquei com dezessete centímetros, tá bom, pessoal? Então, vocês veem aí a largura de vocês, vocês podem tá colocando com a largura de um dedo, de quatro, tá bom? Então, vou colocar meus fiozinhos aqui, todos eles, e volto com vocês. Voltei, pessoal, já passei todas as minhas fitinhas, veja como ficou, ficou assim, ó. Eu deixei as pontinhas tudo pro lado avesso, ó, aqui tá do lado avesso. Aqui na barra também tá tudo do lado avesso. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai fazer a nossa costura, tá? Vou pegar aqui meu fio, vou dar um nozinho aqui, assim. E vou vir aqui na terceira correntinha do espaço do zíper aqui, e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou trabalhar agora com um ponto baixo. Um ponto baixo. Eu vou logo trazer meu fio aqui. Agora, eu vou pro próximo, e faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Até chegar aqui no espaço onde tá o nosso cordãozinho. Eu vou unir ele aqui, e vou fazer também um ponto baixo, pegando nele lá atrás, assim. Aqui no próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo no próximo espaço, pegando nele lá atrás, aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, tá bom? E assim a gente vai trabalhar por toda a nossa carreirinha, prendendo o nosso trabalho, tá? E aqui eu vou, vou continuar com um ponto baixo, novamente um ponto baixo, novamente outro ponto baixo, tá? Até chegar onde ele aqui, e prender, tá? Eu vou prender o meu aqui, quando eu chegar aqui no passacinto, eu volto com vocês. Cheguei aqui no espaço do passafita, aqui, que que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou unir ele aqui, ó. Vou vir na terceira correntinha, e vou pegar esse fio daqui com um ponto de trás, e vou unir também com um ponto baixo. Assim, pra cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo, assim, tá bom? Então, prendendo o seu trabalho, e isso nós vamos repetir agora, por toda a nossa volta. Eu vou fazer isso nessa parte aqui, da cintura, e vou repetir aqui embaixo também, na parte da barra da saia, tá? Assim. Então, a gente vai ficar assim. Então, aqui eu prendi o meu passacinto, tá? E a fitinha também já tá presa, ó. Prendi os dois aqui, prendi dois aqui, e prendi o nosso passafita. Então, vocês vão trabalhar com esse processo aqui, tá? Prendendo. Aqui eu venho aqui novamente, ó. Pego ele, boto aqui pertinho, e vou, pego o primeiro ponto, ó. Faço um ponto baixo. Vou no segundo, pegando ele lá atrás, faço um ponto baixo. Vou no terceiro ponto, pego nele lá atrás, e faço o meu terceiro ponto baixo. E aqui eu vou continuar até chegar no próximo, fazendo um ponto baixo, tá? Então, termina de vocês aí, e eu volto com vocês com a minha peça finalizada. Cheguei aqui no final da minha costurinha, aqui eu vou fazer um biquinhozinho, tá? Mas se vocês não quiserem, vocês não precisam colocar, tá? Eu vou colocar porque a cliente pediu, então. Uma, duas, três. Então, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo, eu vou fazer outro ponto alto. No mesmo, outro ponto alto. Ficando assim com quatro pontos altos juntos. Vou pular uma, duas, na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou subir novamente três correntinhas, e novamente eu vou repetir mais três pontos altos no mesmo espaço, tá? Aqui. Aqui eu vou pular uma, duas, na terceira, eu faço mais outro. Então, assim eu vou fazer esse biquinho de tombadinho por toda a lateral, tanto aqui na parte da barra da saia, como lá em cima no cós, tá bom? Então, se vocês quiserem estar fazendo, vai ficar muito lindo a sua peça. Então, eu vou terminar a minha aqui, e volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a minha peça, tá? Terminei os meus bicozinhos aqui. Aqui na cintura também eu já fiz, tá? Aqui é o espaço de colocar um zíper ou botões, fica a preferência de vocês. Eu ainda não decidi, mas provavelmente eu vou colocar um zíper. E vou estar medindo aqui agora com vocês, pra vocês. A minha peça de comprimento, ela ficou com 47 centímetros. Aqui de cintura, ela ficou com 38 centímetros. E de quadril, a gente ficou aqui na minha peça. Eu fiquei aqui com 48 centímetros. E aqui, na barra, eu fiquei com 48 centímetros também, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenham conseguido. Eu fico muito feliz por vocês terem me acompanhado até aqui. E desde já, já peço lá o seu joinha, a sua inscrição. Então, compartilhe, porque através das suas inscrições, do seu compartilhamento, do seu joinha, que você vai estar me ajudando aqui no canal, tá bom? E, gente, fica todo mundo com Deus, tá? Agradeço a cada um de vocês que me seguiram até aqui. E um beijo e até o próximo vídeo.